Música O Bancomo é um bloco afro que nasce verdadeiramente dito de um terreiro de canomblé com toda a concepção do que seja um terreiro de canomblé, da energia que governa o ano. Então cada ano esse tema é escolhido de acordo com a energia que vai governar o ano. Todos os blocos têm o seu perfil próprio, né? Tem gente que fala da estética, tem gente que fala dos povos faraônicos. Então nós temos a nossa personalidade musical, que é a personalidade musical banto, né? De Angola, que sai dentro do terreiro São Jorge. Então assim, tudo que é desenvolvido aqui dentro é o que a gente vai levar pra lá. O carnaval em si é um momento de festa, é um momento de alegria, é um momento de confraternização. A gente rever os amigos, a gente espalhar e ser um pouco. Mas é um momento também de conscientização. E a mensagem é justamente essa, né? Que a gente lute, que a gente brigue pelos nossos direitos, que a gente realmente nos conheça e conheça nossas causas pra que assim a gente possa correr atrás disso. No terreiro de São Jorge Vinho da Gorméia Vem, vamos saltar A Bahia nos orixá Vem, vamos lá! Vem, vamos lá! Vem, vamos lá! Vem, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL